Fala galera do canal Debaixo das Traves, saímos lá de Paulínia e viemos aqui pra São Paulo pra desafiar esse cara que é o fera do Youtube, Jucanália. Vim pra amassar você no teu canal, já quero recorde de like, quero que esse canal bombe, porque é o seguinte mano, eu não vou perder pra você aqui na minha quebrada. Satisfação de estar aqui com você Julião. Satisfação de estar aqui com você também, muito fera, sou muito fã do Jucanália. Tamo junto. Sempre estou aí vendo os vídeos e vamos agora explicar o desafio. Vão ser o melhor de três, cada desafio dois chutes, primeiro bola de fora da área, segundo desafio eu vou quebrar e ele vai dominar estar, e terceiro desafio bola rolando de primeira, beleza? Cada conclusão um ponto, cada gol tem um ponto, cada defesa tem um ponto, pra fora a volta. Beleza, demorou então. Então te prepara negão que eu vou te arregaçar. Então galera, Jucanália vai começar chutando, bola de fora da área, beleza? Dois chutes fora da área. Dois chutes fora da área. Nossa, mano, não acredito, velho. Você viu essa bola, Jucanália? Tamo junto. Essa não conta, né? A volta, né? Mano, que bola, hein? Eu vou meter uma, sabe como agora? Vou meter uma envolvente. Só uma se você pegar ou se tiver gol, né? Então você vai tomar um gol agora, tá? Gol, olha o gol, olha o gol. Deixo bem avisado na hora que vai sair o gol. Porque se é, é golaço. É golaço. Um a um, Julião. E agora? Qual é a próxima? Qual a próxima? Para ver quem ganha. Ah, tá. Fechou. Então se você pegar, você ganhou. Se eu fizer, eu ganhei. Então eu acho que eu ganhei, tá? Eu vou meter ele e gole. Você vê que eu tô metendo um efeito na bola pra ela fazer uma curva e ir no ângulo. Não, não dou boi não, não dou boi não. Vou te surpreender agora. Fica daqui, ó. Perdeu! Primeira rodada, vem, vira pro Júlio César, então. Fecha? Vou quebrar ele e vai dominar, está. Eu vou dominar ele e dá ele. Eu vou dar no gol. Fechou. Quebrou. Dominou. Fiquei de primeiro ou não? Errou! Toma, Júlio! Não, no chute eu já tinha certeza que ia sair o gol. Certeza. Certeza, Júlio. No chute eu já tinha certeza. Essa não vai dar pra você não, pai. Essa é caixa. Essa eu vou empassar. Ô, mas peraí. Falei. Deixa eu entender. Qual é a parte daqui que se eu não conseguir, você faz o pouco. Deixa eu defender. Ah, defesa. Ah, tá. É claro. Então, beleza. Eu tentei cobrir ele, mano. Vamos, Júlio. O Rogério! Ia ser um golaço, hein? Ia ser um golaço, hein? Agora é alternado. Tá peguei mal na bola, mano. Um, dois a zero. Qual que é o próximo? Terceiro desafio de primeira. Terceiro desafio de primeira? É. Demorou. Alguém cruza lá? Cruza lá, mena? Cruza lá, cruza lá. Você que tá cruzando muito bem. Cruzado ali ou já chega batendo? Já chega batendo. Fechou. Vai. Abaixão. Vamos no corpo. Nossa! Que golaço, bebê! Que golaço, bebê! Ainda relei nela, mas essa não deu. Vamos lá. Boa, meu. Boa, meu meia-direita. Ih! Toma aqui, pai. Não consegue, né? Ai, eu tirei muito dele. Tirei muito, mas bati consciente. Fique consciente. Pode mandar a rasteira agora, pai, que eu vou quebrar ele agora. Aí, ó. Toma. Tá parado! Peguei bem essa, hein? Vai alternado, vai. Pode mandar a rasteira de novo. Eu vou amassar ele. Dominei. Aqui, filho, ó. Olha o gol! Olha o gol! Aí, ó. Uh! Uma rodada vencida por Gilcanalha. Até que enfim. Qual que é a próxima? Vamos no pênalti? Vamos no pênalti. Comemorou. Dois pênaltis. Eu vou passar um e um dois. Não tem como pegar. Eu vou bater os dois. O primeiro pênalti eu vou vir andando. Já pra você entender que aqui é faculdade de pênalti. Nos inscritos do... De baixo da trave, vocês tem que entender que Gilcanalha fez faculdade de pênalti. E esse aqui, ó. Tradicional. Não vem no meu barulho. Não vem na minha sombra. Porque pênalti é Cujucanalha. Dois a zero. Empatei a série, ok? Agora a quinta rodada. Tudo bem pra você? Empatei. Agora vamos para o famoso mata-mata. O que que vai ser? Vamos, vamos ao seguinte. Bola parada de fora da área. Beleza. Fechou? Fechou. Então, boa sorte. Boa sorte pra você também. Bovinho reto, hein? Bovinho reto. Toma. Bovinho reto de novo. Bovinho reto de novo. Vai partir, Cucu. Na perna esquerda. Ele está parado. Temos uma negra. Temos um melhor de três. Temos um Golden Goal. Acabar com ele. Acabar com ele. Acabar com ele. Júlio, indefensável agora, hein? Ah, não! Não acredito! Acabou! Acabou! E aí, galera. Eu consegui ganhar do Gil Canale no último desafio. No quinto desafio, ele pipocou pra mim. Porra, mano. Eu estava confiante no primeiro chute. Eu já tinha maceio. Eu falei, porra. Agora é só bater colocado. Mas tá bom. Parabéns. Você é um ótimo goleiro. Boa sorte. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E boa sorte também na sua carreira de jogador. É um prazer você estar aqui no nosso canal. Satisfação. É um prazer todo meu. Sempre que precisar, é só chamar. E tamo junto. E ó, já segue lá no canal do Gil Canale. Que tem desafio com essa feira aqui de pênalti. Vocês veem o que aconteceu. Como é que foi. O que rolou. Se teve defesa. Se teve golaje. Se teve mitagem. Se teve defesaça. É só você seguir. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Satisfação. Pim, pim, pim. Tchau.